Com outras informações, a Polícia Civil vai investigar as causas de um grave acidente ontem na BR-376 que liga o Paraná a Santa Catarina. Foi na descida da serra. Uma carreta desgovernada atingiu vários carros que foram arrastados. E um engavetamento aconteceu no local. Seis pessoas saíram feridas. O caminhão desce desgovernado e vai arrastando os carros na rodovia. O trânsito estava lento no momento do acidente na serra de Guaratuba, litoral do Paraná. 14 veículos foram atingidos. Entre eles, o do campeão carioca de surf, Théo Frésia, que seguia com outro atleta para uma competição em Santa Catarina. O carro em que eles estavam ficou destruído. Os dois seguiram ilesos. Assim como as pranchas, eles seguiram para a competição. Estamos navegando, amanhã a gente vai continuar, porque as pranchas não quebraram, né? Tem bateria. Seis pessoas ficaram feridas no engavetamento. A polícia do Paraná investiga as causas do acidente. O motorista pode responder por lesão corporal. Esse especialista, ouvido pela nossa reportagem, diz que entre as principais falhas para um acidente como este, estão detalhes nos pneus dos caminhões e também erros dos motoristas. Um veículo não anda desgovernado à toa. Então, quando traz a direção defensiva como um pilar principal para a direção de veículos pesado, isso é o pilar onde vai trazer a eficácia do motorista conseguir conduzir com garantia. E esse é um dos pontos muito importantes, porque isso que você viu pode acontecer a qualquer momento. A pessoa está lá na serra, esperando. Aí, no caso, aparentemente um congestionamento. E aí, vem um caminhão que não consegue segurar. E nós só temos dois pontos indo para o sul, onde há área de escape. Quer dizer, os demais vão entrar nessa situação de risco gigante de acabar matando gente, acabar provocando tragédias. Pelo tamanho do problema, até que seis pessoas feridas, é algo menor. Poderia ter sido muito pior pela velocidade que você vê que o caminhão desce e pela quantidade de carros que estão por ali.